Se você quer ganhar um salve nos vídeos de Venom, segue lá nesse Instagram, brick.geek, você vai ganhar um salve automaticamente. Vai lá, segue e vai aparecer o salve naquela telinha que aparece em todo final de vídeo, de 20 segundos, sabe? Que eu coloco uma musiquinha e tal, e aparece próximo e episódio anterior. Então, galera, naquela tela vai ser só de salve a partir de agora, beleza? Então me segue lá no Instagram que eu vou mandar salve pra todo mundo que vai me seguir. Quem já me segue, para de seguir e segue de novo que vai aparecer lá que vocês seguiram. Pode mandar mensagem na DM falando que me seguiu pra ganhar salve e tudo mais, que eu vou botar o nome de vocês nos vídeos, beleza? Então fique ligado, me segue lá nesse Instagram, brick.geek, só se me seguirem lá, tem essas fotinhas aqui e tals. Deixa aqueles likes marotos se quiser, beleza? Então é isso, bora pro vídeo de Venom que tá épico, moleque. Ainda tá chovendo, ainda essa bosta não passa. Ai, cara, que que... Que bosta, cara! Eu não faço a menor ideia do que que eu faço. Eu tenho que chegar lá. Mas o porteiro não deixa eu entrar. Ai... Você quer subir? Eu que... Eu quero. Por que não falou logo? Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Ah, beleza. Nossa, saudades. Saudades de que, Venom? Disso. Nós dois juntos. A energia é boa. Tá, beleza. Acho que nós já estamos altos o suficiente. Deixa eu só subir nessa antena para... Que paz aqui em cima. O seu mundo. Até que não é tão feio. Apesar de tudo. Ah, eu estou aprendendo a gostar. E eu... Ai, eu caí aqui embaixo. Mas que bosta. Vou ter que subir de novo. Ah, é. Até que é bem bonito. Eu às vezes bato curiosidade de saber como é que era o seu mundo. Ah, nada de mais. No fim, a única coisa que tinha era caos. Nada funcionava. Os recursos todos acabaram. E nós tivemos que sair de lá. No final já não tinha mais nada. Ninguém respeitava ninguém. E todos os simbiontes já eram de alguém. A escravidão voltou. Tudo estava no fim. Nossa, pesado, hein? Muito pesado. Mais pesado do que... O pesos. É, é verdade. É, Venom. É tipo isso. Mas, nossa. Agora começou a chover. E eu odeio quando está chovendo assim. Eu estou do lado de fora. Mas... Tá. Eu agora tenho que ir para a sala do cara botar o meu celular lá com as provas. de que a Fundação Vida é toda cagada. Sim. Temos que provar para seu chefe do jornal que a Fundação Vida é toda cagada. Sim. É uma boda horrível. Demais. Então, você sabe para onde fica, mais ou menos? Não. Mas, já que você sabe, eu estou dentro da sua cabeça. Eu sei de tudo o que você sabe. Então, consequentemente, eu sei. Então, por que você não falou isso logo, ao invés de ter falado tudo isso antes de falar que sabia? Ah, é só para dar uma dramatizada. Vamos lá. Ah, beleza. Pelo que eu estou vendo, é por aqui. Ah, eu vou descer. Nossa, quase que eu faleceu. Ai, beleza. É, é por aqui mesmo. Pera. Quase que eu dei. É. Como é que eu vou quebrar o vidro? No ar. É muito difícil. Vou quebrar essa madeira. Porque eu acho mais fácil. Beleza. Invadimos aqui, Venom. É. Deixa eu reconstruir aqui. Ai, meu Deus. Ah, ah, ai. Droga. Beleza, que se dane. Eu, eu agora vou deixar o celular. Em cima de... Ah, eita. O celular voou. Se eu sou aqui em cima da mesa. Beleza. Beleza. Ah, beleza, tá. Eu vou escrever aqui, tá. Vou botar aqui, mandar um recado pra ele. Ver se se toca, seu merda. Pronto. Tá, eu vou botar pistas. Vou botar uma setinha do lado, tá. Jogar o celular tranquilo. Beleza, tá. Tá, eu acho que... Eu acho que já tá bom esse bilhete aqui. Eu acho que ele já vai entender que a Fundação Vida é uma desgraça. E já vai ter prova suficiente pra ele processar e pra ele jogar na imprensa a verdadeira identidade do Carlton Drake. Tá, agora... Como é que eu vou descer daqui? Vai, pula! Ah, ah, ah! Não! Me trouxe! Tem gulhão, não? Ah, eu prefiro descer de elevador, Venom. Ah, que chato. Ai, ai, beleza. Ai, ai, beleza. Tá na hora do pau! Fala aí, galera, beleza? Eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês me seguirem lá no StreamCraft, beleza, galera? Eu tô fazendo lives direto lá de Venom. Sempre quando eu for gravar vídeos de Venom, eu vou fazer uma livezinha lá pra vocês verem todo o processo de produção da série, beleza? Então, gente, o link vai tá aí nos comentários. Segue lá no StreamCraft, acompanha as lives, porque toda vez que sair live nova, vai aparecer a notificação no seu celular. Sempre aparece e você vai poder ver a notificação, entrar na live e acompanhar eu gravando os vídeos de Venom antes de todo mundo, galera. E quando o vídeo sair editadinho, tudo bonitinho, vocês vão ver. E vão ver a diferença entre a hora que a gente grava e depois que a gente edita. Que fica uma coisa totalmente diferente, né, gente? Então é isso. Espero que vocês me sigam lá. Vou ficar bem feliz de ter a gente chegar nossos 100 seguidores lá no StreamCraft, tranquilo? E eu vou precisar muito do apoio de vocês, porque é uma coisa nova que eu tô querendo trazer aqui pro canal. São essas lives, beleza? Eu vou tentar fazer lives diárias todos os dias, a partir de sexta-feira agora, tranquilo? Então, por favor, não se esqueçam de me seguir lá, que vai fazer sucesso. Abraço! 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 E aí